Venha pra FEMIX! FEMIX! Olá! E a FEMIX 2014 é o lugar certo pra quem quer construir ou reformar. E aqui ao meu lado a Marisa Lopes, ela que veio com a família conferir em especial as novidades na decoração e acabamentos, já que ela tá finalizando a obra da sua casa. Marisa, o que que tá achando da FEMIX? Excelente e muito bem organizada. O conforto hoje que a feira oferece é extremamente boa. E como nós estamos construindo, pra nós foi muito agradável e aproveitoso. Lugar também pra tirar dicas, tirar as dúvidas, né? E conhecer um pouquinho mais das tendências e tecnologias aliadas ao conforto dentro de casa. Com certeza! Tem tudo que o povo precisa aqui. Muito obrigada então a Marisa. Faça como ela. Venha para a FEMIX 2014. Concórdia, 80 anos. Uma feira com gás total. Venha pra FEMIX! FEMIX!